SÉCULO XV DEPOIS DE CRISTO Em um pequeno vale dos Andes centrais, uma civilização começa uma expansão vertiginosa. Em apenas 95 anos, os Incas constroem o império mais extenso da América pré-colombiana, o Tahuantinsuio. O Estado Inca ocupou o sul da Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia e partes do Chile e da Argentina. Sua cultura se difundiu através do Planalto Infinito, pela colossal Codilheira dos Andes, pela costa desértica do Oceano Pacífico e até alcançou as profundezas da impenetrável selva amazônica. Eles dominaram a navegação, a arquitetura megalítica, a astronomia e a matemática, a agricultura de subsistência e a construção de complexo sistema de aquedutos. Como os Incas conseguiram alcançar tanto poder em menos de um século e transformar a cidade de Cusco na capital de um império? Felipe Varela Travessi é conhecido como o último dos Tiasques ou Mensageiros Andinos, porque investiga há mais de uma década o Capac Neã, a extensa rede viária de mais de 30 mil quilômetros que conectava as quatro regiões do império, Antissúdio ao leste, Contissúdio ao oeste, Codassúdio ao sul e Tintassúdio ao norte. Agora, Felipe enfrenta uma travessia por terra, Mariar, desafiando a natureza e a história para desenterrar milhares de anos de enigmas, sabedoria e crenças, as profundas raízes de uma das civilizações mais fascinantes da humanidade, o Império Inca. Vamos iniciar a exploração. Exploração Inca Para erguer seu império colossal em apenas 100 anos, os incas aproveitavam o vasto legado dos povos que os precederam na América do Sul. Os vestígios destes conhecimentos indispensáveis ainda são visíveis na cidade sagrada de Cusco, Cusco-Umbigo. As imponentes muralhas de Saksayuamã são exemplos da arquitetura megalítica herdada de Cotassúdio, a região sul do Império Inca. Na fortaleza também é possível rastrear os passos do povo de Contissúdio, o setor oeste, onde os incas obtiveram as chaves para organizar e controlar seu vasto território. O arqueólogo Luiz Guevara Caraças é capaz de reconhecê-las. Qual foi a função de Saksayuamã? Dentro da perspectiva histórica, situamos Saksayuamã como um centro cerimonial. Aqui eram realizados cultos em homenagem ao sol. É a principal divindade do estado inca e é por isso mesmo que o primeiro inca quis ser chamado de Capac Inca, o único. Porque isso queria dizer que era filho do sol, o servidor. A religião solar teve êxito por respeitar as crenças dos povos conquistados, com a condição de que acima de seus deuses adorassem o sol e seu filho, o inca. Para centralizar o culto, Pachacútec, o fundador do império, ordenou a construção de Saksayuamã, o grande templo ao sol, integrado ao novo desenho urbano da capital imperial. Nós estamos aqui na parte superior de Saksayuamã, onde podemos visualizar o entorno da cidade de Cusco. Pachacútec determinou uma construção baseada no Puma para fazer o planejamento urbano no vale de Cusco, uma representação que também faz parte deste critério cosmogônico. Para ver, na parte baixa, onde existem duas rotas alternativas, lá é a cauda do Puma. E seguindo em linha reta até essa parte alta, que seria o Puma-Curco, são as costas do Puma. A coluna vertebral. A coluna vertebral. E esta seria a cabeça do Puma. Os incas construíram suas cidades como se fossem animais gigantes. Ao conceber Cusco, o imperador Pachacútec optou por lidar a forma do felino mais venerado dos Andes, o Puma. A cabeça foi moldada pelas imponentes muralhas de Saksayuamã, o cérebro do império. O Puma já aparecia entre os elementos iconográficos desenhados em Nazca. Os Uáris fizeram representações do felino. A religião inca também compartilhou com Nazca e Uáris um rito essencial, o culto aos mortos. Os soberanos eram mumificados e recebiam o nome de Malkis. Em Saksayuamã, as múmias dos reis incas eram exibidas e adoradas no Calispúgio, uma área de mananciais que começa a revelar seus segredos arqueológicos. Na cosmologia andina, o Malki representa a imortalidade da alma. Geralmente, estavam localizados em lugares estratégicos, que podiam ser vãos ou nichos. A múmia de Tupac Upanqui foi trazida para este sítio, e o fato de ter estado aqui destaca a importância do Calispúgio como fonte cerimonial. A água era trazida aqui em jarros, por donzelas ou mustas, para a saúde do inca. E isso mostra a importância deste lugar, dedicado basicamente ao culto da água. Além de adorar as múmias reais, como a do imperador Tupac Upanqui, em Calispúgio, os incas cultuavam Mamacócha, um grande lago artificial, a fonte da vida. Mamacócha quer dizer lagoa mãe? Isso mesmo. O elemento líquido para abastecer ou encher este espaço foi trazido por aquedutos e canais abertos. Como você pode ver, por exemplo, um destes canais aqui é a parte do total que temos em toda a área periférica de La Cocha. Desta parte de Sacsayhuaman, a água era enviada para o Vale de Cusco. E esta água servia basicamente para o consumo humano. Os canais abertos eram para sustentar a agricultura. Podemos ver ao longo de todo o Peru que o segredo para a sustentabilidade do Estado estava no modo como a água era distribuída para todas as terras. Por exemplo, em Nazca, os huares definiram o potencial do controle hidráulico. A civilização huare é a maior que precedeu os incas. E alguns de seus maiores êxitos foram herança dos nascas, uma cultura fascinante do deserto peruano. A partir de Cauate, seu centro cerimonial, os nascas desenvolveram um complexo sistema hidráulico, traçaram figuras gigantescas na areia e adoraram seus mortos mil anos antes do nascimento do Império Inca. No local da Ventidia, espera-nos Mário Olatheya, especialista nessa fabulosa civilização. Olá, Mário. Como vai? Bem, e você? Este lugar foi muito importante durante o desenvolvimento da cultura Nazca. Os habitantes da zona de Cauate, que ficava do outro lado, mudaram-se depois do segundo milênio para esta área. A Ventidia foi o último local ocupado pela civilização Nazca e se estendeu até a região de Pisco, ao norte, de Arequipa, ao sul, e de Ayacúcio, ao leste. Por volta do ano 300 d.C., abandonaram Cauate misteriosamente. Algumas pesquisas indicam que, nessa época, houve uma grande seca. Outros dizem o contrário, que foi uma grande enchente na região, que destruiu o Cauate totalmente. E o povo precisou emigrar para chegar à região da Ventidia, no distrito do Engenho. Se olhar aqui, verá até a parte de baixo tudo que foi a área habitacional. E aqui, parte dos cemitérios. Veja a forma como foi construída essa tumba para enterrar os principais governantes. Aqui podemos ver alguns vasos de cerâmica. Eram enterrados com oferendas especiais, com todo o enxoval no momento de realizar suas cerimônias religiosas. Também temos aqui as ossadas do personagem que foi enterrado aqui. Lamentavelmente, perdemos muito com esse flagelo que até hoje existe, o flagelo da pilhagem, que nos impede de saber qual era a expressão que eles davam ao momento do enterro, ou aos momentos de realizar as cerimônias religiosas. Mário, alguma coisa que permanece são as linhas de Nazca. Sim, a partir da Ventidia, eles tiveram facilidade de subir até as planícies na nossa frente. E lá eles espalharam toda a sua arte e realizaram as linhas e os geóglifos. Em pleno deserto, os Nazcas realizaram sua obra máxima, um estranho acúmulo de linhas formando intrincados desenhos de vários quilômetros de comprimento. Há um século de sua descoberta, continuam sendo um enigma a função e o significado dessas linhas. Mas o maior mistério é o fato de só poderem ser apreciadas do céu. Veja bem, a área que vamos ver agora, onde as linhas estão escritas, têm aproximadamente 540 quilômetros quadrados. E do céu, poderemos ter uma vista panorâmica de todas essas figuras? Sim, de todas. Por volta de 30 figuras em cerca de 10 mil linhas e mais de 90 áreas varridas. No começo, as linhas têm de 10 a 12 centímetros. 10 milímetros de largura e, em alguns casos, chegam a ter até 3 metros. E quanto às áreas varridas, como chamamos, são as formas trapezoidais. Chegam a ter até 150 metros de largura e 900 metros de comprimento. Parecem estradas, caminhos de peregrinação. Muitos acreditam que essas áreas varridas é onde as pessoas se concentravam para realizar cerimônias religiosas. E, completando as figuras que representam animais e vegetais, sabemos que podem variar de 40 metros de envergadura até um montante de 500 metros de envergadura. As linhas de Nazca pertencem a diferentes épocas e diferentes culturas que usaram sucessivamente o solo dos Pampas como uma imensa lousa a céu aberto. Os primeiros a traçar essas figuras foram os Paracas, no ano 100 a.C. Os Nazcas continuaram com a tradição entre 100 e 700 d.C. O Império Wari, entre 700 e 1000. E, finalmente, os Incas, do ano 1450 até a chegada dos espanhóis. Há muitas interpretações sobre por que e para que as linhas de Nazca foram feitas. Segundo várias teorias, tudo está ligado à água e relacionado também com a fertilidade. E está relacionado com o que queriam indicar a seus deuses que estavam enterrados nos morros. A partir de 40, 45, Maria Reite comparou essas figuras com algumas constelações estelares. Porque alguns pontos encontrados na aranha estão ligados a pontos da constelação Órion. Mas nem todas as linhas têm correlação com o mapa estelar. Porque não coincidem. Várias teorias tentam esclarecer a enigmática função das linhas de Nazca. Por enquanto, nenhuma delas foi comprovada. Mas as linhas são um mistério em si mesmas. Como é possível que esses imensos desenhos tenham sobrevivido mais de mil anos no deserto calcinante? Exploração Inca Estamos num dos equidutos que foram construídos naquela época e que ainda funcionam aqui. São produtos da engenharia hidráulica da época dos Nazcas. O espaço também é bem pequeno. Tem capacidade somente para um homem. É muito pequeno. Exploração Inca Exploração Inca O solo dos Pampas de Nazca é um manuscrito antiquíssimo em que Incas, Oares e Nascas deixaram impressas pistas indecifráveis de seu passado. Mas como é possível que tenham se mantido inalteradas por milhares de anos? Vou levá-lo aos Pampas para ver de perto como as linhas foram feitas. Você sabe que é um patrimônio da humanidade. Portanto, para protegê-lo, temos de usar esses sapatos. Está bem. Como são usados? Então... Assim, evitamos deixar pegadas no chão. Por favor, agora vamos caminhar, mas lentamente, pisando com cuidado. Levantando bem os pés? Sim. Desse modo, não levantamos pedras. Não as desacomodamos. O que permitiu que as linhas de Nazca perdurassem tanto tempo? Bom, há vários fatores, mas o principal é o geológico. A natureza que existe aqui em Nazca permitiu que as linhas não se apagassem com o tempo. Esta é uma das bordas da linha. Então, eles tiravam as pedras, o material da área onde queriam desenhar a linha? Isso mesmo. Essa limpeza provocava um contraste da cor da base da terra com o que estava no extremo da linha. Para fazer a linha, era preciso reorganizar o espaço. Precisamos considerar que toda a área onde as linhas foram demarcadas é uma área de aluvião. Nas serras peruanas, havia uma grande quantidade de água. E quando desceram com força, arrastaram pedras marrom avermelhadas. O que os Nazcas faziam era retirar as pedras que estavam sobre esses espaços branco-amarelados para produzir um contraste de cor. A técnica de construção das linhas é simples e eficiente. Mas qual é o segredo de sua milenar duração? A técnica Nazca também se relaciona com fatores climáticos. Exato. Essas pedras absorvem o calor do solo e fazem com que os pampas sejam muito quentes. Mas à noite, a temperatura baixa até 2, 3 ou 4 graus. Então, foi isso que também produziu uma espécie de cimento sobre a área que não deixa que o solo seja arrasado. Mário, tem um dispositivo que mede a temperatura e a velocidade do vento. Podemos comprovar os fatores climáticos aqui nos pampas de Nazca. Está fazendo uns 33 graus. A velocidade do vento, nesse momento, é de 1,5 quilômetros por hora. A 2 metros do chão, aproximadamente, 8,2 de velocidade. E a temperatura baixou cerca de 3 graus. Temos 30 graus centígrados. Isso corrobora as diferentes teorias sobre a conservação produzida pela natureza. O segredo da conservação das linhas é um exemplo da sábia adaptação dos Nazcas a seu ambiente. Os raios do sol aquecem as pedras mais que o ar. Esse calor tende a subir, impedindo que os ventos alterem os desenhos impressos no solo pedregoso. Este aparelho também mostra que a umidade é muito baixa aqui na região dos pampas de Nazca. E a umidade é muito baixa. Somente os pampas absorvem muita umidade. Então, eles se adaptaram justamente a essa grande lousa para poder fazer seus desenhos cerimoniais, invocando seus principais deuses, pedindo água suficiente para a região, para proporcionar fertilidade ao solo. Na verdade, há uma forte relação entre fertilidade, água e o polvo de Nazca. Em algumas ocasiões da história, houve secas que duraram de 8 a 10 anos. Inclusive, o nome Nazca significa lugar de dor, lugar de sofrimento. A adaptação dos Nazcas a seu ambiente foi tão grande, que eles conseguiram converter as terras áridas do deserto em vales cultiváveis. Essa tecnologia foi aprendida pelos Incas e aplicada ao longo do império. Os aquedutos de Cantaloc estão entre os melhores exemplos em funcionamento. Estamos em um dos aquedutos que foram construídos na época e que ainda funcionam aqui em Nazca. Antigamente, havia até 50 aquedutos em quase toda a região. São produtos da engenharia hidráulica da época dos Nazcas. Agora, vamos acompanhar o meu amigo Jorge, que é o encarregado dessa região aqui, para que você tenha uma ideia de como a água do aqueduto corre no conduto horizontal. Os Nazcas descobriram os rios subterrâneos do deserto e, para aproveitá-los, construíram um engenhoso sistema de irrigação que funciona filtrando e dirigindo o lençol freático por meio de canais permeáveis. Essa complexa rede hidráulica consiste de mais de 30 aquedutos. Cada um tem vários respiradores que facilitam seu acesso e manutenção. Os aquedutos foram feitos com pedras de cantos arredondados. Não estão cimentadas, apenas sobrepostas. E isso permite que as infiltrações que ocorrem nas pedras das laterais e também no teto acumulem a água que será conduzida pelo canal. Tem aproximadamente 80 centímetros de largura e menos de um metro de altura. É totalmente feito de pedras de cantos arredondados para proteger o teto. Estamos na camada fria, na camada natural, 7 ou 8 metros sob a superfície terrestre. O espaço também é bem pequeno. Tem capacidade somente para um homem. É muito pequeno. Não tem respiradores e as paredes são totalmente feitas de pedras, com cantos redondos, nada de argamassa. O teto é totalmente feito de pedras. É realmente impressionante a tecnologia e mais ainda ter durado milhares de anos. A vida nessa região desértica ainda depende dos aquedutos desenvolvidos pelos nascas. E ainda hoje, os geóglifos, a obra monumental desse povo, continua envolta em mistério. Maria Reite, quem mais estudou as linhas do deserto, morreu convencida de que formava um gigantesco calendário ritual. As últimas investigações do historiador Rosso Elantio aprofundam o possível emprego cerimonial dessas enigmáticas figuras. Como as linhas de Nazca foram feitas? Há uma infinidade de hipóteses. A hipótese que está ganhando muita força é que as linhas de Nazca foram símbolos que indicavam planos familiares. Como esta orca de cerâmica. Havia um clã que adorava a orca. Então, com essas figuras, eles praticavam rituais para propiciar a água, porque a água era fundamental e estava presente em toda a trajetória do mundo andino. A água era vida ou morte. Então, esses ritos precisavam ser encenados. Precisavam de danças coreografadas. E com essas danças, cada totem podia se manifestar. Aqui vemos uma réplica da escultura de Telo, encontrada na região de Nazca. A linha representa todo um conjunto alegórico que possivelmente se refere a um ritual coreografado, que podem ser as linhas nas quais personagens se posicionavam ritmicamente para realizar os rituais. Pessoas extremamente religiosas que traduziram a fé através da dança. Em seus rituais sobre as linhas, os Nazcas teriam antecipado outra prática sagrada inca, o culto aos mortos. As cabeças como oferendas eram usadas nas peregrinações também? Veja. Se o povo Nazca considerava os Pampas um grande templo no qual participavam de uma cerimônia de tanta importância e ostentação ao se vestir, tinham que levar presentes. E um desses presentes suplementares também seria uma cabeça como oferenda. Há a possibilidade. Os homens de Nazca lidaram de um modo religioso e de um modo muito apaixonado às oferendas de cabeças para ir e voltar do mundo dos ancestrais. Como os Incas mil anos depois, os Nazcas condensaram sua cosmovisão em grandes figuras zoomórficas e em práticas rituais ligadas ao culto aos mortos e ao manejo da água. Mas qual técnica usaram para construir seus gigantescos desenhos sem poder vê-los do céu? Exploração Inca Vão desenhar um camelídeo com as mesmas técnicas utilizadas pelos Nazcas para desenhar suas linhas. 16 17 Exploração Inca Exploração Inca Exploração Inca Exploração Inca Exploração Inca Os arquitetos incas desenharam suas cidades na forma de animais gigantescos. A lendária origem dessa prática simbólica provavelmente foram as enigmáticas figuras do deserto de Nazca. Mas como eles realizaram desenhos gigantes e perfeitos sem a tecnologia moderna nem a capacidade de voar? O investigador Rossuel Antio diz ter solucionado o mistério. Vocês vão desenhar um camelídeo com as mesmas técnicas utilizadas pelos Nazcas para desenhar suas linhas? Isso mesmo. Consiste em traçar no mesmo terreno um desenho, nesse caso um camelídeo em proporções menores. E em seguida vamos aumentar quantas vezes desejarmos a figura em plano horizontal. Vocês começam a projetá-lo e transferi-lo ao longo do terreno onde será desenhado. Exatamente. Entendeu muito bem. Depois de instalar a estaca, estendemos uma corda sobre toda a figura que será desenhada. Depois de localizar os pontos básicos, vamos interrelacionando cada um desses pontos e no final temos uma figura. 14, 15, 16, 17. Aqui vai ser a pata. O primeiro passo da técnica é fazer o desenho em pequena escala. Depois destacam-se os pontos principais e se planta a estaca fundamental. O passo seguinte é medir com uma corda a distância da estaca a cada ponto do desenho. Essa medida pode ser multiplicada quantas vezes se queira. E depois que todos os pontos foram projetados, começa-se a uni-los. Vamos limpando mais ou menos a linha. Sim, e se houver pedrinhas, nós a tiramos, delineamos e é aqui que vai ficar. Ampliando sua proporção. As linhas de Nazca eram sendas ou caminhos sagrados sobre os quais se deslocam até hoje no Planalto. Pessoas que descem de um monte, levando oferendas e as depositam em outro monte, seguindo um caminho com certa direção astronômica. Os pampas eram um grande templo ao ar livre para realizar rituais. Em homenagem ao nosso camelídeo andino, vamos fazer essa peregrinação. Fantástico. O camelídeo andino foi fundamental para o desenvolvimento das civilizações andinas. O uóris, nascas e incas os usaram para levar carga e fornecer alimento e roupas. Em Lucanas, Ayacucho, está a Reserva Nacional Pampa Galeras, que preserva a maior concentração de vicunhas do Peru. O biólogo Steve Martens dirige a reserva. A vicunha tem um significado especial? Sim, efetivamente, Felipe. Desde tempos imemoriais da época pré-inca, inclusive, a vicunha sempre representou animais como a lhama, assim como o sol. Além disso, a fibra era usada única e exclusivamente para vestir toda a nobreza da época. O inca e todos os seus sectos. E hoje esse valor da vicunha permanece. Exatamente. É uma das fibras naturais mais finas do mundo, utilizadas na moda internacional, no mercado europeu em geral. O inca vinha periodicamente a esse local e organizava grandes cercos às vicunhas, em que a fibra era resgatada, aproveitavam o que tinham que aproveitar e depois as libertavam, para não perder essa riqueza genética. Agora somos nós os herdeiros disso. A prática do tchaco, ou cerco, garante a preservação da vicunha, ao mesmo tempo que rende grandes benefícios econômicos à cidade de Lucanas. Todos os anos, um cordão humano faz um percurso de oito quilômetros, com o fim de capturar o maior número possível de vicunhas. Vamos, vamos em frente! Vamos à direita! À direita, à direita! Tchaco! Oh, oh, oh! Tchaco, 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 tchaco! Para a direita, vamos! Tchaco, tchaco, tchaco! Para a direita, para a direita! Tchaco, 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 tchaco! Tchaco! Mais uma vez! Tchaco! De novo! Tchaco! Essas armadilhas estruturais são consideradas as maiores para capturar a fauna silvestre. E cortamos as fibras que têm o tamanho acima do apropriado, o que chamamos de comprimento de mecha, entende, acima de dois centímetros e meio. Posso tentar, por favor? Comece por fora, por favor. Na época dos Incas, a fibra era transportada por pessoal exclusivo do Império, utilizando vias especiais, agora também conhecidas como estradas incas ou caminhos incas até Cusco. E agora, pronto? Só isso? Muito obrigado, amigo, pela aula. O Império Wari, que dominou o Contissúdio até o ano 1200 d.C., desenvolveu uma extensa rede viária para transportar fibra de vicunha. Centenas de anos depois, os Incas herdariam esses caminhos e os levariam à sua expressão máxima. Na antiga cidadela de Uchu e Cusco, uma das melhores estradas encontra-se preservada. Carmen Arrospide se dedica a seu estudo e preservação. O caminho Inca tinha infraestrutura interna. Temos o muro de contenção de um lado e embaixo também. Nós temos um aterro que foi previamente tratado. Porque esse caminho tem, no mínimo, 500 anos de idade. Quando chega a época das chuvas, não inunda, não se formam lodassais, sua drenagem interna continua funcionando. Sem aparelhos eletrônicos, sem toda essa tecnologia que temos hoje em dia, os Incas conseguiram dominar esse território muito melhor que nós. A rede viária desenvolvida pelos Incas unia os territórios hoje ocupados pelo Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina e Chile. Seus mais de 30 mil quilômetros formavam um complexo sistema de integração e controle estatal. Nos caminhos Incas, a cada 100 quilômetros há uma cidade importante. E a cada 25 quilômetros, aproximadamente, encontramos terrenos onde os Incas costumavam erguer albergues para os Tiasques ou mensageiros Incas, que transportavam por todo o império as ordens mais importantes do imperador. Os Tiasques, sem dúvida, precisavam levar suas folhas de coca para manter o nível físico necessário. A folha de coca é tão inerente à cultura andina quanto os caminhos Incas. Nossa folha sagrada Significa não só um meio de comunicação com a terra, com a divindade ou as divindades nas quais acreditavam, mas também significa partilhar um pouco de amizade entre duas pessoas. Não é muito fácil. Ai, você trouxe folhas de coca! Para uma boa conversa, precisamos de umas folhinhas. Porque ele dá energia devido às calorias que tem, às vitaminas. Realmente, a coca era a força dos Tiasques para continuar o caminho, não é verdade? Nossa folhinha de coca tem muitas propriedades. A folha de coca é a maior fonte de cálcio do mundo. Tem três vezes mais potássio que a banana e a mesma quantidade de carboidratos que o pão. Além disso, tem vitaminas A, B, C e E, facilita a digestão, melhora a concentração e anula os efeitos do mal de altitude. Essas virtudes fizeram dela a folha sagrada dos Andes. É uma oferenda para a nossa terra, tão variada, com tantas raças, tantas quanto essas folhas de coca. E essa terra? A folha de coca foi indispensável para a nossa terra. Para os Tiasques ou mensageiros andinos. A coia, outro vegetal, serviu para construir pontes suspensas, através de abismos e precipícios infranqueáveis. Em Quétio Atchaca, a 150 quilômetros de Cusco, encontra-se a última ponte suspensa dos Incas. 500 anos de vigência cultural se renovam a cada ano com essas senhoras. Que são o começo das festividades? Senhoras, boa tarde. Boa tarde, senhoras. Como vão? Boa tarde. Que material usam para este trabalho? Chama-se coia. Coia é uma variedade de palha. Então me mostrem como trabalham a palha. Enrolam com a mão. Isso mesmo. Tem uma água na palha para que fique mais suave? Ah, tem que ficar molhada. Precisa ficar molhada? Isso mesmo. E fica bem macia. Não é muito fácil. É muito resistente esta fibra. É, sim. E quanto tempo dura a ponte? Um ano. Um ano todo? Aguenta a chuva, aguenta tudo? Tudo. Sim. Com 45 fibras, fazemos uma corda. E com três cordas de 45, fazemos uma corda para a ponte. Embaixo você vai ver seis. Todo esse trabalho é realizado por 500 famílias das comunidades de Iwintiri, Polianakwewe, Tchaupichohaya e Tchaupibanda. As quatro comunidades repetem o que seus ancestrais faziam. E eles desejam continuar essa tradição de trabalhar em comunidade. Quezoachaca é um objeto cultural que não apenas os une, como os deixa orgulhosos de sua cultura. As mulheres de Quezoachaca trançam as cordas de coia sem fazer sequer um nó, até a grossura necessária para a estrutura da ponte. Mas só os homens têm autorização para descer até a encosta da montanha e participar da construção. Exploração Inca Vamos, assim. Puxa! Pode puxar. Puxa! 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 Quando já tem as seis cordas, eles cortam a ponte velha. Puxa! Força! 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 Vamos lá! Força, vai! Exploração Inca Exploração Inca Exploração Inca Exploração Inca No sudoeste do Império, os incas herdaram o conhecimento viário dos oares e o transformaram numa imensa rede de caminhos através de selvas, desertos e montanhas. No distrito de Kelwi, ao sul de Cusco, quatro comunidades unem o caminho ancestral sobre o rio Apurímac. Ano após ano, reconstroem a última das pontes suspensas incas inteiramente tecida com coia, uma palha que cresce a 4 mil metros de altura. A obra comunitária é um ritual que sobrevive através dos séculos. Irmãos, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês e poder participar aqui em Quechua Chaca, unindo novamente nossa terra e essa ponte. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Primeiro, eles amarram a corda grande a uma corda fina e atiram de um lado para o outro. Lá, eles puxam e desse lado começam a empurrar. Podem puxar. Puxem. 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 Quando ele já tem as seis cordas, derrubam a ponte velha. Espera, espera, espera. A ponte de Quechua Chaca é feita de seis cordas ou vigas principais que são amarradas às antigas caixas de ancoragem incas talhadas na pedra dos dois lados do precipício. Uma vez instaladas, as cordas se tensionam até alcançar a curvatura ideal. Puxa. Pode puxar. Puxa. 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 Vamos lá. Vai. Boa. Vai, vai, vai. Puxa. Puxa. Vai, tá quase. Isso. Vai. Puxa. Força. 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 Vamos lá. Força, vai. A ponte de Quechua Chaca pode suportar perfeitamente dez pessoas. Vamos calcular uma média de 80 quilos. São 800 quilos de peso que a ponte Quechua Chaca pode suportar. Para comprovar a resistência das vigas principais da ponte suspensa, uma das cordas é submetida a uma difícil prova de força. Preciso puxar a caminhonete com uma corda de fibra vegetal que trouxemos de Quechua Chaca. Claro que sim. Pode nos ajudar? Vamos buscar a corda. Vamos lá. Este lado é para o caminhão. Vamos prender aqui na caminhonete. Já está presa. Primeiro, de partida aos poucos, suavemente. E depois eu aviso para puxar a caminhonete. Uma caminhonete brecada, três toneladas de peso. Puxa de leve. De leve, de leve, por favor. Devagar. Devagar, devagar. Está indo. Está puxando, está puxando, está arrastando. Vamos, isso. Olha só, impressionante. Conseguimos. É, conseguimos. Olha, não aconteceu nada. A corda está inteirinha. Olha só. A corda está intacta. Olha só isso. Não se desgastou. É, nem do outro lado. Deixa eu ver. Nossa corda resistiu. Nossa corda de palha. Suporta três toneladas. Realmente é muito forte. O último passo da construção da ponte é tecer entre as cordas principais as laterais de proteção. O chefe, ou Tchacaruá, precisa fazer com que as quatro vigas que sustentam a ponte não tenham vazios entre si. Quando concluem esse processo, precisam colocar a parte de baixo, estender o chamado tapete. Nesse momento, a obra é concluída. Irmão Tchasky, nós os convidamos para cruzar a histórica ponte que o acharam. Muito obrigado. Haile, amigo. Haile. Graças a pontes como a de Queçoachaca, os incas conseguiram garantir o trânsito de pessoas, produtos e animais, através de rios turbulentos e abruptos precipícios. Mas, além disso, as pontes suspensas foram uma peça estratégica no deslocamento do exército do império. Uma força profissional liderada pela elite inca, que havia demonstrado poder, inteligência e resistência no ritual do huarachicui. O professor Alejandro Bustamante Castilho é um dos encarregados de recriar a cada ano essa cerimônia. É um projeto que integra estudantes e professores do Colégio de Ciências de Cusco? Isso mesmo. O que podemos dar ao inca é um professor primário. O professor Rodolfo Montufa... Como vai? ...que faz as vezes de Juan Manzongo, o general dos quatro súdios. E atrás estão os estudantes da quinta série. Oi, alunos! O Tahuantinsuyo continua vivo! Glória ao imperador inca! Podem começar! O Juan Manzongo ordena o início das provas. O exército imperial demonstrará seu valor, sua destreza e disciplina. Em que consiste essa prova? Essa prova consiste em passar por um conjunto de argolas. Os postes têm uma dimensão de oito metros. A palha está em chamas e quem cai, perde e se queima. Sim, os jovens estão passando pela prova com muita determinação, não é? Não deu. Não concluiu. Saiu derrotado. A prova do exército continua! Adiante, soldados! A próxima prova... É, e é a prova mais complexa e difícil. Chama-se a prova da ponte. Ela é uma das mais perigosas devido ao peso. É quando se dá um pouco de pugilismo para conquistar totalmente o posto de vencedor. Os primeiros jovens já venceram a prova. Os primeiros jovens já venceram. O Tahuantinsuyo continua vivo! Glória ao imperador Inca! Vamos continuar! Um dos professores de educação física, que faz as vezes de chefe de um dos sujos, vai atirar a lança. Isso representa o uso de uma das armas empregadas pelos exércitos do Tahuantinsuyo. Isso mesmo. Havia o emprego de porretes, de escudos, mas as armas ofensivas eram lanças e flechas. Convidado! Aproxime-se! Ele está convidando você para atirar a lança. Deixa eu ver. Ah! Essa foi por pouco, hein? Preciso treinar mais para a próxima vez. Os vencedores das provas do Arachicui são premiados com a entrega de um troféu chamado Guara, símbolo da passagem da puberdade à maturidade e de capacidade militar e estratégica. Esse ato é o mais transcendental, porque representa a valorização do homem, capaz de aceitar e assumir suas responsabilidades, não só na administração do Estado, mas também na condução do exército. O Império Inca precisava de uma classe dirigente com valor e resistência para expandir os domínios do Tahuantinsuyo. A conquista mais difícil e proveitosa foi a da região norte, o Tintiassúdio, de onde herdaram os conhecimentos ancestrais das civilizações Mochi, Chavin, Karal e Valdívia. E com eles, os segredos da metodologia e da predição meteorológica. Por que para os Incas as conchas de Espóndilos eram mais valiosas que o ouro? Como conseguiram dominar a navegação de alto mar nas agitadas águas do Pacífico? Para revelar esses enigmas, a exploração continua pela rota do Espóndilos. No próximo episódio... O Espóndio realmente deve ter sido o sonho do Conquistador estar aqui nesta câmara em meio a tanto ouro e prata. Era o sonho dourado deles. Mas havia outro elemento muito importante, que era o Espóndilos, trazido de muito longe para servir as religiões antigas. As equipes vão começar a descida até a área onde estão os Espóndilos. As equipes vão começar a descida até a área onde estão os Espóndilos.